Oh, cuidado com o manejoto! Chegou o bigolinho do Brasil! Pode bigolinho zumbi! Codinha! Já inventaram a dança da cordinha? Da cordinha, da cordinha! Já inventaram a dança da cordinha? Da cordinha, da cordinha! Já inventaram a dança da loirinha? Da loirinha, da loirinha! Já inventaram a dança da loirinha? Da loirinha, da loirinha! Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás! Rodolfo e ET você aprende como faz! Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás! Rodolfo e ET você aprende como faz! Pegue no bigolinho! Pegue no bigolinho! Pegue no bigolinho! Pegue no bigolinho! CIDADE NO BRASIL Mas o cara numa dança do United. A neguente, piquete! Fazia, e pra baixo, e pra frente, e pra trás. Aprendeu? Não! Isso! Pega tua altinha! Pra quê? Mas subiu é o bicoinho! Subiu quê? Subiu o bicoinho! Mas sobe? Sobe, bico! Cordinária! Subiu! 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 Pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Com rodou por ele, temos que aprender como fazer Agora! Pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Com rodou por ele, temos que aprender como fazer Segue no bigulhinho E aí E aí E aí Cacuou Cacuou